Clareamento igual a esse eu não tenho Clareamento igual a esse eu não tenho Quer ficar com dente saco? Passa e espera Índio come jota, índio come jota índio come jota, índio come jota índio come jota, índio come jota Índios come jota, índio come jota Índio come jota R Capital que te escapas Índio come jota R På Dusind Transcrição e Legendas por Quintena Coelho